Fala minha fera, mano, um abraço pra Alex Sandro aí de Araripi na Alagoas aí, ó, beijão do galo aí papai Arapiraca, meu, Arapiraca, Alagoas, beijão do galo aí, isso aí é meu boi não, isso não deu contra a língua É, esse é o galo, viu Alex Sandro, potência, viu